Brasília em Destaque A senhora é o retrato das mulheres do Maranhão que lutaram e que lutam a cada dia para superar, para sustentar os seus filhos nas dificuldades que traz muita luta, muita luz dentro de si e que por conta disso acaba educando e preparando para a vida Eu quero lhe agradecer pela educação que a senhora me deu pela vida que a senhora tem que é referência para a minha vida, para os nossos irmãos e hoje eu levo como referência para todas as mulheres do Maranhão para todas as mulheres do Brasil Obrigada a senhora minha mãe Obrigada a Deus acima de todas as coisas por ter você e por me fazer mãe dessas aqui que são a minha própria vida que me dão graça, que me dão acima de tudo o ânimo para essa caminhada Que Deus abençoe a todas Brasília em Destaque Obrigada a Deus A CIDADE NO BRASIL